Pavão, um símbolo de beleza com suas cores únicas, que atrai a atenção de todos ao seu redor. Fala pessoal, eu me chamo Robson, neste vídeo, vamos falar dessa linda ave. Pavão, é um nome comum dado para três espécies de aves dos gêneros pavo e afropavo, que estão dentro da tribo pavoninida família fazenidaida. Existem duas espécies de origem asiática, o pavão azul, originário da Índia, e o pavão verde, do Sililanka, há ainda uma espécie africana, o pavão congolês, nativa da Bacia do Congo. Os machos são conhecidos por seus chamados penetrantes e sua plumagem colorida. Essa última característica mais proeminente nas espécies asiáticas que apresentam uma longa cauda colorida, repleta de olhos que abrem um leque num ritual de acasalamento. As funções da elaborada coloração iridescente e grande cauda dos pavões, tem sido objeto de amplo debate científico. Charles Darwin, sugeriu que estas serviam para atrair as fêmeas, e as características mais vistosas dos machos evoluíram por seleção sexual. Mais recentemente, a Motsah Ravi propôs em sua teoria do princípio do handicap que essas características agiam como sinais claros da aptidão dos machos, uma vez que os machos menos aptos seriam prejudicados pela dificuldade de sobreviver com estruturas tão grandes e distintas. Falando das características de forma geral, em todas as espécies as fêmeas são menores em peso e envergadura, porém, os machos são significantemente maiores por conta da sua longa cauda que é chamada de trem. A cauda ou trem dos pavões, não consiste em penas de cauda propriamente ditas, mas em penas de sobrecauda muito longas. Essas longas penas possuem ocelos que são mais visíveis quando o pavão abre seu trem em leque. Ambos os sexos de todas as espécies possuem uma crista de penas acima da cabeça. Quanto aos filhotes nas três espécies as cores são mistas. Há variação entre amarelo pálido e pardo, com manchas de cor marrom escuro ou castanho claro e marfim. Embora inicialmente, se suspeitasse de ginandromorfismo, os pesquisadores sugeriram que as mudanças em aves maduras são devido à falta de estrogênio de ovários. Velhos ou danificados, e que a plumagem e as chamadas masculinas, são o padrão do defeito, a menos que este seja suprimido hormonalmente. O pavão azul ou pavão indiano, tem plumagem mista de azul e verde iridescente. A pavoa azul possui uma mistura de cinza opaco, marrom e verde em suas penas e ela também utiliza da sua plumagem para afastar competição de outras fêmeas e também afastar o perigo das crias. O pavão azul é residente em toda a Índia e habita as áreas mais secas das terras baixas do Sri Lanka. No subcontinente indiano, ela é encontrada principalmente abaixo 1.800 metros de altitude e em casos raros é observada em cerca de 2.000 metros. É encontrado em florestas úmidas e secas, mas pode se adaptar para viver em regiões cultivadas e ao redor de habitações humanas e geralmente é encontrado onde tem água disponível. O pavão verde, também conhecido como pavão verde de java, diferentemente do pavão azul, possui em sua plumagem uma mistura de verde e bronze ou dourado, com asas recobertas de penas pretas com cintilância azul. As fêmeas possuem forte semelhança com os machos, porém, com o trem mais curto e o pescoço em tom mais acobreado. O pavão verde, era amplamente distribuído no sudeste da Ásia no passado, desde o sul da China, especialmente Yunnan, leste e nordeste da Índia, norte de Mianmar, estendendo-se pelo Laos e Tailândia até o Vietnam, Camboja, Malásia Peninsular e as ilhas de Java. A ponto essa abrangência foi reduzida com a destruição do habitat e a caça. Os pavões verdes de Java são encontrados em uma ampla variedade de habitats, incluindo florestas primárias e secundárias, tropicais e subtropicais, bem como perenes e decíduas. Eles também podem ser encontrados entre bambus, pastagens, savanas, arbustos e bordas de terras agrícolas. No Vietnã, o habitat preferido foi a floresta secundecido a perto da água e longe da perturbação humana. O pavão congolês macho, não possui a longa cauda, mas ainda assim ele usa a sua cauda de fato durante a corte de acasalamento. Suas penas caudais são muito mais curtas que das outras duas espécies, com seus ocelos muito menores. As fêmeas são cinzentas ou marrom opaco, assim como a fêmea do pavão azul. O pavão do Congo, é endêmico das florestas de planície da República Democrática do Congo, onde também foi designado como ave nacional. Ocorre em florestas primárias e secundárias no Parque Nacional da Salonda. Sinais secundários de sua presença, como excrementos e penas, foram encontrados com mais frequência na floresta secundária em regeneração do que na floresta primária. Na floresta secundária, seus dejetos foram encontrados próximos aos cursos d'água, onde as árvores eram menores e a diversidade de plantas era menor do que na floresta primária. Os híbridos entre o pavão azul e pavão verde são chamados de pavão de spouting, em homenagem à primeira pessoa a hibridizá-los com sucesso, Kif spouting. Ao contrário de muitos híbridos, os pavões de spouting são férteis e geralmente se beneficiam do vigor híbrido. Pavões de spouting com um fenótipo verde alto se saem muito melhor em temperaturas frias do que os próprios pavões verdes naturais, que são intolerantes ao frio, enquanto ainda se parecem com seus pais verdes. A plumagem, varia entre os indivíduos, com alguns parecendo muito mais com o pavão verde. E alguns parecendo muito mais com o pavão azul, embora a maioria carregue visualmente características de ambos. Quanto ao pavão azul, além da coloração azul ou do tipo selvagem, várias centenas de variações de cor e padrão, são formas reconhecidas em separado do natural azul indiano entre os criadores de pavões. As variações de padrão incluem Ombro sólido preto, se as listras pretas e marrons na asa são de uma cor sólida, malhado, olhos brancos, susocelos nas penas dos olhos de um macho têm manchas. Brancas em vez de preto, vi e malhado prateado, suma ave maioritariamente branca com pequenas manchas de cor. As variações de cores incluem branco, roxo, bronze buford, opala, meia-noite, carvão, jade e cinza, bem como as cores ligadas ao sexo, o roxo, camafel, pêssego e violeta de sonja. Variações adicionais de cores e padrões são aprovadas pelo United Piafoe Association para se tornarem oficialmente reconhecidas, como uma metamorfose entre os criadores. Os pavões de cores alternadas, nascem de cores diferentes dos pavões do tipo selvagem e, embora cada cor seja. Reconhecível ao nascimento, sua plumagem de pêssego não corresponde necessariamente à plumagem adulta. Ocasionalmente, aparecem pavões com plumagem branca. Embora existam pavões albinos, isso é bastante raro, e quase todos os pavões brancos não são albinos, eles têm uma condição genética chamada leucismo, que faz com que as células pigmentares não migrem da crista neural durante o desenvolvimento. O pavão leucístico, pode produzir pigmento, mas não deposita o pigmento em suas penas, resultando em sua cor de olhos azul acinzentada e na completa falta de coloração em sua plumagem. Pavões malhados são afetados por Leucismo parcial, onde apenas algumas células de pigmento não conseguem migrar, resultando em aves que têm cor, mas também têm manchas ausentes de toda a cor, eles também têm olhos azul acinzentados. Por outro lado, o verdadeiro pavão. Albino teria uma completa falta de melanina, resultando em íris que parecem vermelhas ou rosa. Os pêssegos leucísticos nascem amarelos e tornam-se totalmente brancos à medida que amadurecem. Pavões Pavões, são aves florestais que passam o dia no chão e à noite se empolheram em árvores. No chão fazem também seus ninhos e é onde as fêmeas passam a fase de criação dos filhotes. Costumam alimentar-se de achados terrestres e vegetais. Todas as espécies são reconhecidamente polígamas. Assim como outros membros dos galiformes, os machos possuem esporões ligados ao metatarso de cada perna, utilizados em brigas. Em acasalamento, a principal forma que o macho utiliza para atrair as fêmeas, é seu canto. Alguns estudos, sugerem que a complexidade da alcanção produzida pela exibição dos machos poderia impressionar as fêmeas. Os pavões costumam cantar imediatamente antes, imediatamente depois ou até mesmo durante a cópula. Os pavões são onívoros e comem muitas plantas, pétalas de flores, sementes, insetos e outros artrópodes, pequenos répteis e anfíbios. Na natureza os pavões encontram seu alimento ciscando na serrapilheira ao amanhecer ou ao anoitecer. Quando o dia está mais quente, eles entram nas partes mais arborizadas das florestas a fim de se proteger do calor. Não são aves exigentes e comem de quase tudo que couberem seus bicos e se considerarem capazes de digerir. Eles costumam caçar insetos como formigas, grilos e copins, milipedes, e outros artrópodes e pequenos mamíferos. Pavões domesticados costumam comer pão e grãos rachados, como aveia e milho, queijo e arroz cozido. Foi dito por criadores que os pavões também gostam de alimentos ricos em proteínas, incluindo larvas que infestam suas moradias, diferentes tipos de carne e frutas, bem como vegetais, incluindo folhas verdes escuras, brócolis, cenoura, feijão, beterraba e ervilha. O pavão é uma ave incrivelmente majestosa e conhecida por suas belas penas coloridas e seu comportamento exibicionista. Além de sua beleza estética, o pavão é uma ave notável por sua inteligência e capacidade de adaptação a diversos ambientes. Infelizmente, muitas espécies de pavão estão ameaçadas devido à perda de habitat e a caça ilegal para o comércio de suas penas. É importante que ações venham ser tomadas, para proteger essas bela ave, e garantir sua existência futura. Se gostou deixa seu like. E compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir o vídeo.